E a bandidagem está tão ousada, se não bastasse tantos assaltos, cada vez mais troca de tiros com policiais militares. Hoje, hoje por volta de 8 horas da manhã, um rapaz de 19 anos de idade foi baleado durante uma tentativa de assalto na Zona Norte também. Esse menino estava fazendo caminhada pela Avenida Henrique Mançano, quando foi abordado por dois criminosos. Para levar um aparelho celular, os bandidos deram um tiro no peito desse jovem que por muito pouco não perdeu a vida. A vítima fazia caminhada pela Avenida Henrique Mançano, no Jardim Alpes, Zona Norte da cidade, quando foi abordada por dois criminosos em uma motocicleta. Os bandidos deram voz de assalto e sem que houvesse reação, já tiraram contra o rapaz. O garoto estava fazendo a caminhada aqui pela Henrique Mançano, quando foi abordado por dois elementos em uma moto preta, principalmente uma Titã. E segundo o pessoal viu, deu a abordagem, deu voz de assalto, o rapaz se assustou no momento da abordagem e tentou correr. Aí no que ele tentou sair correndo, o melhante desceria um disparo em direção mesmo, onde vai acertar a região toráxica. Vários policiais militares foram para o local e começaram o trabalho de captura dos assaltantes, mas até o momento ninguém foi preso. O que a gente tem agora é que são dois melhantes, um estava de boné e um moletom azul, e um deles, e o outro não passaram as características, mas a moto é uma moto preta. Em cima disso a gente já começou a trabalhar, a polícia toda está empenhada aí, e com certeza nos próximos momentos eles vão pegar esses dois bandidos. Você estava até verificando algumas empresas aqui, né Leite, você tem imagens, de repente, desses bandidos passando, né, mas não conseguiram ainda. Poxa, ainda não, porque está fechado devido ao feriado, está fechado aí, vamos abrir um pouco mais tarde, mas a gente vai estar colhendo os dados aí juntamente com as empresas, vai ver essa filmagem, vamos levantar a placa dessa motocicleta e também a imagem, podendo chegar até esses melhantes. A vítima foi identificada como sendo João Paulo de Belo Gonçalves, de 19 anos de idade. O rapaz foi atendido pelo SEAT por uma equipe médica do SAMU. Ele foi trazido aqui para o hospital universitário em estado grave. O tiro acertou o peito da vítima, que corre risco de morte. É uma isenda que foi avajada em tórax, é um grande risco, poderia ter pego até mesmo o coração, na posição que pegou, bem no meio do peito, mas ele levou, vamos dizer, com uma sorte da bola não ter desviado. João Paulo deve ser submetido a uma cirurgia nas próximas horas. A polícia militar fez uma orientação à população de Londrina. Foi abordado, o bandido apontou a arma, o mesmo que não apontou a arma, fez menção de estar armado, cidadão e de bem, já entrega o que tem na mão, entrega o celular, dinheiro, carteira, porque vale mais a vida do que qualquer bem. Então a gente orienta sempre isso. Cidadão foi abordado, foi em qualquer momento abordado por um bandido, por um melhante, entrega o que tem na mão. O polícia vai fazer o trabalho posteriormente, mas o bem maior vai ser preservado, que é a vida. Falou muito bem, Leite, mas nesse caso em específico, pelo que foi dito por testemunhas lá, o jovem não esboçou nenhum tipo de reação, nenhum tipo de reação. Ele foi abordado, dá ao celular, ele se assustou com a ação e já foi suficiente para levar um tiro no peito. Então para quem tanto protege bandido, para quem tanto fala que bandido passa a mão na cabeça de bandido, está vendo o que esses caras fazem com um cidadão comum, cidadão de bem? Você está vendo, cara? Depois querem o quê? Que eu mude o meu pensamento com relação ao criminoso? Que eu tenha dó de criminoso? Não, cara. Vocês não vão colocar na minha cabeça jamais. Seria a maior hipocrisia da minha vida eu vir aqui no ar e proteger bandido. Eu tenho que ser a favor da vítima, do menino que tem 19 anos de idade, está lá contido no peito, que eu vi a mãe dele chorando, desesperada, não sei o que está universitário, não é para menos, com medo de perder o filho dela, que tem uma vida inteirinha pela frente. São essas pessoas que eu vou proteger. Agora, não peçam jamais, cara, jamais, nem passe pela sua cabeça. Para eu tentar mudar, para tentar mudar meu pensamento, eu começar aqui no ar a proteger criminoso. Isso não vai acontecer em hipótese alguma. A gente não aguenta mais ver cidadão de bem sendo baleado, perdendo a vida na mão de bandido. Rezar muito para que esse rapaz se recupere no hospital, né? Que ele volte ao seio familiar e que não fique nenhuma sequela grave. Tiro, cara, no meio do peito. Você vai falar que a intenção do criminoso não era de matar esse jovem? Para dar um tiro no peito dele? Os assaltantes estão sendo procurados. Tem bastante imagens de câmeras de segurança nas proximidades do local do crime. E essas imagens vão auxiliar em muita polícia. O pessoal da P2 já estava conversando com alguns funcionários lá, com alguns empresários, e vão conseguir, vão conseguir, para ter certeza, essas imagens para ver se identificam esses criminosos.